Em 2018, o Museu Nacional do Brasil cumpriu 200 anos, sendo o museu com maior acervo da história natural e antropológica da América Latina, alcançando 200 milhões de peças. O museu é um símbolo da memória afetiva e cultural do país, e em sua própria placa de entrada se pode ler esta mensagem. Todos que por aqui passem protejam a salagem, pois ela guarda um documento que revela a cultura de uma geração e o marco na história de um povo que soube construir o seu próprio futuro. Mas no dia 2 de setembro, um incêndio brutal destruiu 90% das suas peças, colocando em risco as raízes e a história de toda uma nação. Nós, da Montana, líderes em produtos de street art presentes em mais de 60 países, dentre eles o Brasil, acreditamos na arte como uma ferramenta essencial para preservar a memória. Temos a arte nos nossos genes e, através dos nossos produtos, artistas de todo o mundo contribuem com a história das nossas sociedades, uma história que devemos proteger. Assim, criamos um projeto que visa manter viva a história do Museu Nacional. Apresentamos Meu Museu, uma edição limitada de 5 packs, incluindo 9 cores, um livro com a história e detalhes de alguma das peças mais importantes do Museu Nacional do Brasil e o molde com a inscrição da placa de entrada do museu. Cada um dos packs é inspirado em uma das diferentes sessões do museu. Insetos, dinossauros, plantas, etnias pré-colombianas e civilizações da antiguidade. Criamos os livros junto com especialistas em arqueologia, história, ciências e design. Assim, conseguimos coletar o máximo de informação possível sobre as peças perdidas. Dessa forma, artistas urbanos do Brasil e do mundo poderão recriar as peças em todo o país, mantendo vivo o relato e a memória coletiva.